Quer saber quem são os desfalques e quem vai para o jogo do Palmeiras amanhã contra o Botafogo? Então fica até o final que eu vou contar tudo para vocês com detalhes. Meu nome é Guilherme Paladino e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Boletim do Nosso Palestra. Essa é aquela edição especial em que a gente fala a provável escalação do Verdão, né? Sempre um dia antes dos jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Para você ficar esperto aí com as dicas do Cartola ou se você é um torcedor muito ansioso e quer saber quem vai ser o time. Antes disso, eu vou pedir para vocês deixarem aquele like e também inscrevam-se aqui no canal do YouTube para não perder nenhum dos próximos conteúdos que a gente vai subir aqui nessa plataforma. E aí, bora então finalmente para as notícias de hoje? O Palmeiras tem jogadores convocados para as seleções, isso já não é novidade para ninguém. Então o setor defensivo estará totalmente modificado. E a principal novidade que treinou hoje no último treino realizado pelo professor Wanderlei Luxemburgo antes de encarar a partida do Rio de Janeiro de amanhã foi Gustavo Scarpa na lateral esquerda. Ele que seria teoricamente a única opção disponível nesse momento, né? Matias Vinha está na seleção uruguaia, Victor Luiz foi emprestado ao próprio Botafogo, Diogo Barbosa foi vendido ao Grêmio e Lucas Esteves, que seria o reserva da posição único que restou. Ele está lesionado, na verdade ele já se recuperou da lesão, mas ainda está naquela reta final de transição física, ainda não aguenta começar jogando como titular. Então Gustavo Scarpa, que já jogou nessa posição em seu início de carreira pelo Red Bull Brasil, ele vai voltar às suas origens e essa é a principal mudança no Palmeiras para amanhã. Vale lembrar que também na defesa teremos o desfalque do zagueiro Gustavo Gomes, que está na seleção paraguaia, e o goleiro Everton, que é nosso titular, ele está com a seleção brasileira, então aí vão jogar, obviamente, Jailson, que é o reserva de Everton, e Luan, que é o reserva natural da posição, até porque Vitor Hugo foi vendido, então o Palmeiras só teria o Emerson Santos, que nem jogou uma partida oficial nesse ano, então aí o Luan vai ser o cara da zaga do Palmeiras. Gabriel Menino, que está com a seleção brasileira, vai ser substituído por Zé Rafael, e para frente o Palmeiras vai manter praticamente a mesma escalação que jogou na última partida, pelo fato de Luiz Adriano ainda não estar em condições de jogo. William Bigode vai ser o titular da centroavância palmeirense, ele vai ser o camisa 9 do Palmeiras para enfrentar o Botafogo, e Rony e Wesley, a dupla aí do Harry Potter, Rony e Wesley, vão ser mantidos então nessa equipe titular do Palmeiras, é um ataque que finalizou 50 vezes nos dois últimos jogos, então aí não tem como deixar de ser essa escalação do Palmeiras, e vamos falar agora os 11 prováveis iniciais baseados na equipe que treinou na última vez, antes de viajar para o Rio de Janeiro. No gol, Jair Wilson na lateral direita, Marcos Rocha na zaga, Felipe Melo e Luan, e na lateral esquerda, Gustavo Scarpa aí a principal novidade. Aí do meio de campo para frente teremos Patrick de Paula, Zé Rafael e Rafael Veiga, que vem em grande fase, fez três gols nos últimos seis jogos, conseguiu assumir essa titularidade no meio de campo do Palmeiras, e nos três atacantes, como já foi dito, William Bigode, Rony e Wesley serão os titulares do Palmeiras, vale lembrar que o Luxemburgo chegou a ensaiar uma escalação com o Bruno Henrique no lugar do Rony, então aquele 4-4-2 de novo, mas a provável mesmo, o time que mais treinou foi esse 4-3-3 aí com o Rony na titularidade. Então é isso, gente, essa é a escalação provável do Palmeiras para encarar o Botafogo amanhã, fica esperto se você joga cartola ou se você é aquele torcedor ansioso, por favor, se você gostou das informações de hoje, deixa aquele like aqui no canal do nosso palestra, inscreva-se também, ative o sininho para não perder nenhuma das notificações, assim você vai receber sempre que um vídeo novo for postado, você vai receber a mensagenzinha lá no seu celular, pode entrar na horinha, receber em primeira mão, também siga o nosso palestra nas redes sociais, vamos dar informações 24 horas por dia sobre tudo acerca do Verdão, temos páginas no Facebook, no Instagram e no Twitter, então é isso, gente, meu nome é Guilherme Paladino, vou ficando por aqui e até a próxima, valeu!